Trabalhador e trabalhador, que está votando nesse momento, consegue me responder como os dois candidatos mais adiados. Os dois candidatos com maior rejeição nacional estão indo para o segundo turno nesse momento. Isso mesmo, os dois candidatos mais adiados. O voto em Fernando Haddad só fortalece a figura do Bolsonaro. O voto em Bolsonaro só fortalece Fernando Haddad. Os dois estão criando essa polarização para fortalecer o projeto de poder próprio, que é transformar o Estado mais autoritário. Os dois são duas faces da mesma moeda, que só podem nos levar para o mesmo caminho. Os dois só podem nos levar para o caminho da corrupção, da miséria e da exploração. Assim como aconteceu a corrupção no governo dos militares e aconteceu no governo Lula e Lula. Eu vou nos acertar essa polarização. Nessas eleições, vote contra o sistema. Nessas eleições, vote protesto. Vote contra Bolsonaro e Haddad. Vote Vera Lúcia, 16. Vote Rafael Padial, 16, 17. O que é 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 que é